salve 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 queda livre um dia alegre como todos os outros aqui na área de boituva centro nacional de paraquedismo vou fazer um salto com eric que veio aqui acompanhado com os amigos de quem foi a idéia a idéia é então você faz parte do negócio você beleza mas o importante é que todo mundo vai soltar então vamos lá história para os três vamos a 12 mil pés vamos fazer 45 segundos em queda livre certo a 200 km por hora eu e meu brother aqui ó meu irmão eu acho que nós vamos atingir os 300 não meu irmão o cara é peso pesado 300 km por hora tranquilo tá pronto amigão mais ou menos ah beleza legal é nóis vamos para o céu que o céu tá lindo eu e aí e aí e aí ae e aí Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Ae garoto, tudo tranquilo Pode baixar o óculos, seu escoço Tudo tranquilo, gostou? Gostei pra caramba Beleza, taque aqui Valeu, queda livre Muito bom Muito bom, né? Muito bom Muito bom Ae, o Eric está pilotando nosso paraquedas, meu irmão Esquerda, devagar, pode puxar, esquerda, pode puxar Ae, o companheiro vai rodar Perfeito Ae, Eric Deu certo, hein? Muito louco Queda livre, escola de paraquedismo Trazendo emoção aqui para o nosso amigo Eric É nóis Parabéns Obrigado aí, irmão É nóis Valeu Obrigado Obrigado Obrigado.